Para o Galeardo, deu para o Patrick, para o Galeardo, ele o goleiro, GOOOOOOOL de Galeardo para o Internacional, uma jogada de tabelamento entre ele e o Patrick, de altíssima técnica, e o Patrick pifou o Galeardo, que na saída do goleiro com alta categoria, só desviou para marcar o primeiro gol da partida, o primeiro gol do Internacional, sete minutos e meio, jogadaço do Inter, Galeardo é o nome do gol, o Inter larga na frente, o Inter está sendo líder deste campeonato brasileiro, Zé Alberto. E de novo, como no jogo passado, Pedro, o Galeardo começa, ele participa do início da jogada para depois concluir o gol, e de novo numa combinação com o Patrick, ele recebeu do Bosquilha, deu para o Patrick, a tranquilidade do Patrick, a frente da área chama a atenção, passa para o Galeardo, que entra na hora em que o zagueiro estava saindo, o árbitro agora está esperando, ainda deve ter posição do VAR, mas o Galeardo passou na passagem do zagueiro, ficou muito nítido isso, e na cara do goleiro, aí foi fácil, só deslocou do Rafael, o Thiago Galeardo é o cara do Inter, fazendo um a zero. E ele já vinha mesmo com oito minutos, o Thiago Galeardo sendo o cara do jogo, ele estava se movimentando com naturalidade, busca a bola, estava na área, já tinha dado uma caneta aqui na direita, ele faz a infiltração no belíssimo passe do Patrick, entre os três zagueiros do Atlético, o Igor Rabelo, o Hever e o Júnior Alonso, que ficaram em linha, movimento muito inteligente do Thiago Galeardo, o Inter faz um a zero, e Bertoncelo, agora como é que fica o Inter na tabela? Fica na liderança do Brasileirão, o Inter chega a 12 pontos, é o primeiro colocado, foi o terceiro gol de Thiago Galeardo no Brasileiro, um dos artilheiros, o oitavo dele pelo Internacional, vice-artilheiro colorado na temporada.